Bom dia aventureiros! É isso aí galera, amanheceu o dia! É isso aí! Aqui em Curitiba, na Havan, né? A 7 graus! Se você não viu o último vídeo, nós dormimos aqui na Havan, sim, é permitido o motorhome pernoitar aqui e foi super tranquilo, né? Dormimos bem sossegado. E agora a gente vai até o Jardim Botânico. Nós não vamos fazer todos os pontos turísticos aqui de Curitiba, porque nós já fizemos. Não tem registrado no canal, porque na época não tínhamos canal, né? Mas como a gente já fez tudo, já passou por tudo, a gente vai só no Jardim Botânico, que é o marco aqui de Curitiba e aí a gente segue a nossa viagem para Prudentópolis hoje, né? Prudentópolis hoje, aos 200 e poucos quilômetros. Então vem com a gente, se inscreve se não é inscrito. Deixa o like aí no canal. E vambora! Trilhar o mundo! E chegamos em Prudentópolis. Até agora as estradas estão de boa, né? Deu para passar? Está dando! Está dando! Está dando! A gente... Eu anotei vários saltos, né? Para a gente conhecer. A gente vai começar pelo Salto São João. E estamos torcendo para estar com bastante água, né? Nas cachoeiras. Por que, pessoal? Agora nós estamos em julho. E essa época é um pouquinho mais escasso as chuvas. E com isso as cachoeiras não ficam tão cheias. Então a gente vai torcer para pegar, né? Pelo menos aí as cachoeiras com um pouco mais de água. Mas vamos lá! Agora, pessoal, é assim. A gente tem que descer, olha. Tem que ir devagarzinho. Pera aí, pera aí. Para ver se passa. Porque estamos com um carro alto, né? Pode vir! Pode ir! Bom, pessoal, estamos começando aqui a nossa primeira trilha aqui na cidade de Prudentópolis. Nós vamos conhecer o Salto São João. E nós temos uma trilha de um quilômetro, mais ou menos, para chegar até um mirante. E depois a gente tem uma outra trilha, um pouquinho menos, para chegar até a cachoeira. E a melhor parte, pessoal, a entrada é gratuita. Não paga nada para conhecer esse monumento fantástico. Aqui é uma parceria do Governo do Estado, do Paraná, com a Prefeitura Municipal. Ela que toca esse projeto aqui. É um projeto ambientalista. Nós andamos 200 metros e chegamos aqui neste mirante. Neste local a gente consegue ter a vista da Cachoeira São João. E aí a gente segue a trilha para poder... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Chegamos aqui então na próxima parada aqui em Prudentópolis Nós vamos conhecer o Salto São Sebastião Aqui são quatro pontos que nós temos Dois mirantes, uma gruta e a trilha que desce até as duas cachoeiras Que são uma de frente para a outra Um fato interessante é que aqui nesse Salto São Sebastião É o único lugar no Brasil que tem uma cachoeira de frente para a outra Que vem do mesmo rio E no mundo só tem aqui e na África do Sul Olha que privilégio Então aqui em Prudentópolis isso tem Então vamos conferir essa maravilha que nos espera Tchau 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 Chegamos Tchau Tchau a gente vai discutir assim mesmo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto